Senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença aqui nas terças e nas quintas-feiras, outros amigos que nos acompanham pela internet, estamos dando sequência ao Seminário Brasil-Brasis, hoje com o tema Jornalismo Hoje, Carreira e Mercado. Como todos sabem, mas sempre é bom reiterar, o Seminário Brasil-Brasis, ele se centraliza em um dos aspectos que a academia costuma prestigiar nas chamadas práticas estéticas e nas práticas simbólicas. É a cultura fazendo-se no cotidiano da realidade brasileira. A outra contrapartida é a cultura feita, aquela cultura feita dos valores que a sociedade institucionalizou como representativos da sua brasilidade. Aqui estamos hoje para um seminário que tem uma estrutura diferenciada. O titular é um acadêmico, é sempre um acadêmico, e esse acadêmico dialoga com os seus convidados. Esse diálogo é aberto, ele pode constituir-se numa intervenção dialogada, ou numa série de três intervenções paralelas, ou como bem entender o titular da coordenação, a quem eu, nesse momento, tenho o prazer de passar a palavra, acadêmico-jornalista Cícero Sandoni. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho a honra de participar desse seminário Brasil-Brasilis, que o presidente Domício tem nos dado com muito entusiasmo. No entanto, hoje não temos uma plateia grande, mas, como dizem os espanholos, somos poicos, pero somos buenos. Então, é... Se você permitir, não multa... Não multa, não multum, sede multa. Quer dizer... É verdade. E depois, todo esse... Contamos com a presença aqui do acadêmico Ivanildo Bechara, que muito nos honra. E... Mas esse seminário está sendo transmitido pela internet. Quer dizer, vamos ter um público aí digital um pouco maior, e ele fica durante um mês, né? Durante um mês, quem quiser se informar sobre os pontos que nós vamos discutir aqui, e amigos que talvez não vieram por uma razão ou por outra, nós teremos aqui, teremos possibilidade de ver esse encontro pela internet. O nosso título é jornalismo, hoje carreira e mercado, e ali está escrito da Galácia e do Gutenberg, o universo digital. Parece que essas duas coisas... Então, é conflito. Se eu ponho uma com outra, mas não... Em jornalismo é assim mesmo. O jornalismo tem a exceção política, a exceção de esportes. Então, é isso tudo que nós vamos ver aqui. Faz parte da carreira e da profissão e do universo de Gutenberg, da Galácia Gutenberg, ao nosso internet informais. Nós temos o prazer de receber aqui hoje dois jornalistas com uma carreira de grandes feitos no jornalismo, de grandes... São verdadeiros exemplos para o jornalista jovem que vem chegando. A minha esquerda está a nossa querida amiga Ana Arruda Calado, que... Vou ler rapidamente aqui o currículo. O mini, mini, mini currículo. Ela foi repórter do Jornal do Brasil e da tribuna de imprensa. Chefe de reportagens do Diário Carioca. O Diário Carioca, naquela época, acho que Nilo Dante trabalhava lá também, era o jornal mais popular do Rio de Janeiro. Popular no sentido de boom, não era populista, era popular. Havia uma cultura popular. E foi chefe de redação do jornal alternativo O Sol, que foi até motivo de uma canção do Caetano Veloso. O Sol na banca dos jornais. Chefe de redação da editora Delta, ela é enciclopedista também, então, nesse sentido, e responsável pela edição das enciclopédias Delta, Universal e Universo. E foi editora do caderno infantil do Jornal do Brasil. Ela foi professora de jornalismo, sempre por concurso, nos cursos de comunicação da PUC do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sendo que nesta, concluiu os cursos de mestrado e doutorado. É autora de seis biografias, ela se especializou em biografias de mulheres, essa é a nossa parte biográfica, de mulheres brasileiras. Dona Maria José, sobre Maria José Barbosa Lima, que era mulher do nosso querido, antigo confrata aqui, Barbosa Lima, sobrinho. Geni, Amazona, Valquíria e Vizora Regi. Adalgisa Neri, Maria Martins e Darcy, a outra face de Vargas. Nesses livros, ela mostra não só o interesse literário, mas como a vida dessas mulheres e como elas influenciaram os seus maridos e a vida profissional dos maridos. Nilo Dante, bom, antes, Ana, eu gostaria apenas de fazer uma introdução do assunto. Eu não sei se você quer falar agora? Não. Então, eu gostaria de fazer uma introdução rápida do assunto, como é de costume aqui na casa. Nós estamos falando sobre imprensa, não é? Mas Balzac, o grande escritor da comédia humana, viveu de escrever folhetins para os jornais, ele escrevia muito folhetins, ele foi muito crítico em relação à imprensa. Ele disse, por exemplo, para o jornalista, tudo que é provável é verdadeiro. e muito arrasadora, muitas frases pelos inimigos dos jornais. Se a imprensa não existisse, não precisava ser inventada. Isso é interessante o Balzac dizer isso, porque a imprensa foi o ganha-pão dele, mas ele tinha uma raiva dos editores de jornais, porque pagavam muito pouco, e ele era um gastador. Então, ficou com raiva da imprensa, que era o seu ganha-pão. Mas essa opinião não é a de Rui Barbosa, que em discurso afirmou. Vamos ouvir o Rui. A imprensa, isso é de uma atualidade incrível, é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e trama, colhe o que sonegam e roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhes interessa e se acautela do que ameaça. É uma definição perfeita de um jurista brasileiro, cujo pensamento está baseado, remontam a iluminismo, pensadores da Revolução Americana, os federalistas, notadamente Jefferson, um dos pais da pátria nos Estados Unidos, que dizia, entre um governo sem imprensa e uma imprensa sem governo, preferia essa última situação. Quer dizer, é melhor ter imprensa sem governo. Parece atual e deve ser lembrado, por exemplo, dos que defendem a liberdade de imprensa, mas gostariam de suprimir os jornais. Tem muita gente que dizia, não, o liberal da imprensa é isso, é formidável, mas eu não gosto dos jornais. Então, aí fica uma situação meio... Está numa peça do Tom Stolper dessa frase. Bom, utilizei as palavras de Rui para acentuar a permanência, no terceiro milênio da nossa época, de ideias que no Segundo Reinado pareciam claras e absolutas. O Segundo Reinado foi um... O tempo de Pedro II foi um tempo de liberdade de imprensa absoluta. Faziam muitas críticas ao imperador. E quando os inconformados com a liberdade de imprensa encontravam no monarca um sólido obstáculo às suas pretensões obscurantistas, ele alegava, com uma lei de imprensa assim, com uma lei de imprensa assim, quem me informaria sobre o que os ministros estão fazendo? É uma frase que ficou marcada na história do Brasil, mostrando a importância da imprensa. Mas a verdade é que a liberdade de imprensa, o período de liberdade de imprensa no Brasil foi muito curto, se pensarmos no tempo desde 1822 com a independência. Nós não tivemos... Quando extinguiu-se o Segundo Reinado, com a proclamação da República, assistidas pelos brasileiros da época, bestializados na expressão de Aristides Lobo, depois título de um livro do nosso querido confrado José Marilu de Carvalho, os jornais passaram por maus momentos. De 15 de novembro de 1989, até os primeiros vagidos da Nova República de Tancredo e Sarney, o número de anos sob o guante do sensor ultrapassou aqueles em que a planta da democracia, tão frágil e tenja, nas palavras de Otávio Mangabeira, garantiu razoável liberdade de imprensa. E nós vamos falar aqui da liberdade de imprensa escrita. Podemos também falar sobre um pouco da televisão, rádio, mas é preciso pensar o seguinte. O primeiro jornal que circulou no Rio de Janeiro, na corte de Dom João VI, e era impresso na Inglaterra, todos sabem o Correio Brasiliano, de Hipólito José da Costa. As más línguas dizem que Hipólito era financiado pelos capitais ingleses que queriam a independência do Brasil para criar um novo mercado para eles. O mercado deles era via Portugal. Mas, de qualquer maneira, o jornal, o Correio Brasiliense e Armazém Literário, que era o título do jornal, era um livro, um livro. O doutor Barbosa, ali, muito sobre mim, fez um belo estudo sobre ele. foi, circulava no Brasil, circulava. Há relatos, e aqui é, até lá no Palácio da Quinta da Boa Vista, quando chegava o jornal do Correio Brasiliense, disputavam lá quem é que ali é primeiro. Bom, e a tipografia no Brasil também é muito antiga. Ela se instalou no Recife, em 1634, e outra no século XVIII também. Mas as duas suspensas pela Ordem Régia e Dona Maria, que achava que o Brasil não podia ter indústrias, e o jornal, a imprensa, era uma indústria, usava máquinas para servir. Também houve uma tipografia aqui do Antônio Isidoro da Fonseca, que conseguiu produzir alguns impressos. Mas, tão logo, a corte Lisboa tomou conhecimento da sua existência, mandou sequestrar e queimar os seus bens. E o próprio Isidoro foi deportado para Lisboa. Quer dizer, um país que chega com 308 anos de colônia, não tem imprensa, não tem universidade, não tem escola, as primeiras faculdades de Recife, de Olinda, direito, e a questão de 1827, realmente não tem condições de desenvolver a literatura, a imprensa. A primeira máquina tipográfica que chegou veio quando veio a família real, e a família real, o governo sempre precisa de um diário oficial, e foi a Gazeta Mercantil fazer os seus atos, publicar quem estava condenado à morte, tudo isso. Então, o Antônio Araújo, futuro conde da barca, ministro dos negócios estrangeiros da Guerra de Portugal, apesar da fuga desordenada de Lisboa, como todos nós sabemos, conseguiu embarcar no navio em que veio, o Medusa, o Medusa era uma caravela, uma tipografia completa, além da biblioteca que constituiu a base da Biblioteca Real, hoje a Biblioteca Nacional. Bom, a imprensa révia funcionava sob orientação, entre outros, de Marques, do Marquês do Maricá e do Visconde de Cairu. Eram as duas grandes cabeças da época, Cairu especialmente, em matéria econômica. Então, o que a gente pode pensar? Bom, aí liberou-se a tipografia. E nas poucas tipografias que se organizaram no Rio de Janeiro, surgem duas especiais, a nova tipografia e a tipografia de Moreira Garcês, que publica o Reverbero Constitucional Fluminense, um jornal muito importante para quem quer, de Joaquim Gonçalves Ledo, de Januário da Cunha Borbosa, que foi um dos fundadores do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Também um jornal polêmico, defensor da independência, A Malagueta, de Luiz Augusto Mai, também de oposição ao governo. E outras gráficas foram se instalando, e os jornais, que eram pequenos boletins, infelizmente eu não trouxe aqui um exemplar do jornal do comércio, o primeiro jornal do comércio. Eram boletins, não era o jornal de hoje, que é bem, sabe? E havia uma grande polêmica entre eles. Uns defendiam uma ideia, outros defendiam outra. Havia completa liberdade de imprensa, e, de alguma forma, eles acabaram se atritando, e o D. Pedro I, que não era muito favorável à liberdade de imprensa, andou distribuindo os seus sicários para ferir não só a liberdade de imprensa, destruindo as áreas, mas também os jornalistas. É preciso esquecer que os jornalistas sempre foram vítimas da prepotência, das ditaduras. Então, o que eu vou resumir aqui, com a proclamação da República, a censura voltou, passou o período de bonança do segundo reinado, e veio, e veio, a censura voltou. E o governo de Odoro, houve censura à imprensa, dizendo que era para evitar que os jacobinos invadissem as redações e quebrassem as oficinas. O Rio Barbosa era ministro da Fazenda, do governo de Odoro, mas o de Odoro segurou muito a imprensa, e com Florando Peixoto foi uma ditadura, para muitos, Florando Peixoto, para muitos, foi o consolidador da República, mas também ele agiu com mão de ferro, o maressal de ferro, porque a imprensa com ele não tinha muitas vezes. Nessa época de Florando Peixoto, o Jornal do Comércio quase foi empastelado, porque era um jornal monarquista. Mais tarde, a lei veio, vieram os outros presidentes, e foi apresentada uma lei de censura na Câmara, a lei chamada, no Senado, de Adolfo Gordo, que estrangulava a liberdade de imprensa. Mas essa lei não foi muito utilizada, porque no governo de Arturo Bernardes, todo o quatrieno foi um quatrieno de estado de sítio, então a censura era natural. E a censura também veio, depois de 1930, no governo provisório, de uma forma mais leve, mas a partir do Estado do Novo, de uma forma muito dura, até 1945. E mesmo em 1945, não havia completa liberdade de imprensa. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, e o jornal e a imprensa popular foi proibido de se funcionar. Qualquer jornal de esquerda. Bom, e depois, nós tivemos o governo de Juscelino, que não fez uma censura aos jornais, mas fez uma censura à televisão. No governo de Juscelino, o Carlos Lacerda, para o bem ou para o mal, não podia ir à televisão, porque senão ia ser muito duro para o governo aturar os ataques do Carlos Lacerda. Mas foi proibido de falar. Você se lembra disso? O Carlos Lacerda foi proibido de falar no governo de Juscelino. Foi, foi. Mas que se sabe, foi a única censura do Juscelino. E depois de 1964, depois de 1964, vieram as prisões e torturas, e jornalistas que foram presos, como Antônio Calado, como Ana Arruda Calado, e o pessoal do Pasquim, e outros, Nelson Werneck Sodré, Moacir, 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 Moacir de Castro, Moacir de Castro, Moacir de Castro, Moacir, quer dizer, foi uma razia, em 1964, até o fim da ditadura, uma razia na imprensa. Os governos não gostam dos jornais, os governos não gostam dos jornais. Eu apenas queria terminar, já acho que falei demais, mas pelo menos lembrar que aqui nesta casa sempre se defendeu a liberdade de imprensa, seja com o Barbosa Lima Sobrinho, seja com o Alceu Moroso de Lima, e seja também com os três anos da Taíde. Então, eu tomei aqui um trecho de um artigo em que ele pede o fim da censura em 1964. Aspas. Entre os males que os regimes políticos mal aconselhados fazem a si mesmos, está o da censura à imprensa. Primeiro, porque não há repressão que consiga acobertar os fatos. Segundo, porque a murmuração e o boato exageram, dando-lhe uma ressonância mais grave, tudo quanto pela violência subtrai a legítima publicidade dos jornais. A liberdade de imprensa é uma condição da democracia e, como tal, é a mais nobre prerrogativa da coletividade. Onde a imprensa não é livre, o cidadão fica privado de informações e juízos mediante os quais elabora a escolha dos seus mandatários. Isso está inteiramente fora dos meus temas aqui, mas eu achei que era uma boa oportunidade para falar um pouco sobre, dar umas pinceladas sobre os primórdios da imprensa e sobre o problema da imprensa. Então, eu passo a palavra agora para a Ana Ruda Calado. Sr. Presidente da Academia Brasileira de Letras, professor Domício Proença Filho, acadêmico Cícero Sadroni, meu colega de mesa, jornalista, Dante... Esqueci o nome do Dante. Nilo Dante. Ia dizer Dante Vidiano. Nilo Dante. Senhores acadêmicos, meus amigos, eu vou recuar mais no tempo do que Cícero, porque eu vou começar do começo mesmo, ou o que se pensa ser o começo das primeiras manifestações humanas de comunicação social? Os chamados homens das cavernas, porque habitavam, se abrigavam, habitavam lugares onde se pudessem se defender dos perigos, tiveram o seu meio de comunicação social, as pinturas rupestres. Esses desenhos que fazem alegria dos arqueólogos são, em geral, considerados como obra de arte. Tanto se diz arte rupestre. Mas outros especialistas interpretam aqueles desenhos como informação sobre o que existe nos arredores ou fixação de ocorrências. Eles desenhavam e pintavam coisas para dizer aos outros o que estava ocorrendo por ali. Enfim, eu classificaria alguns daqueles desenhos como reportagens sobre alguma caçada ou combate realizado, que eles já combatiam entre si e desenhavam os combates. Essa arte mural sempre conservou, ao lado do seu caráter artístico, um aspecto de informação social. Lembro aqui, dando pulo no tempo, os famosos muralistas mexicanos, que, no período revolucionário do país, que foi nas duas primeiras décadas do século XX, puseram sua arte a serviço da construção de uma nova identidade nacionalista e inclusiva do México. Eram muitos, mas ficaram na história política e artística os três grandes, Rivera, Orozco e Siqueiros. Eu acho curioso como vem de tão longe e até hoje, porque eu acho muito interessante os grafiteiros do Rio de Janeiro. Eles fazem trabalho semelhante, de crítica e de informação. Há um recente que eu acho uma maravilha de resumo e de muita informação contida em uma frase. Em letras bem bonitinhas, a gente põe assim, Não Fui Eu, em vários lugares da cidade. Eu acho isso de um poder de comunicação fantástico. Mas a comunicação social escrita e impressa no chamado mundo ocidental começou no século XV, todos sabem, com a prensa móvel de Gutenberg. Mas, para fabricar jornais, essas prensas primitivas, primeiras, só começaram no século XVIII, a fabricar jornais. O Brasil, Cícero já falou bastante sobre a censura, mas eu queria ressaltar aqui o seguinte, o Brasil é sempre um país diferente. A censura à imprensa nasceu antes da própria imprensa aqui. Em 6 de julho de 1647, o rei Dom João IV, de Portugal, emitiu uma carta, 1600, eu estou falando, emitiu uma carta régea proibindo a impressão de livros e jornais na colônia da América do Sul. O marco inicial dos nossos meios de comunicação foi quando passou a circular, Cícero também já disse, em 1º de junho de 1808, o Correio Brasiliense, editado em Londres por Hipólito da Costa, que era um gaúcho da colônia do Safra Crabento, que hoje é território uruguaio. O dia da imprensa era comemorado até 1999, no dia 10 de setembro, que era o dia de fundação da Gazeta do Rio de Janeiro, que era oficial, que era da corte. Depois passou a ser, então, a data do Jornal do Hipólito, 1º de junho, que foi anterior. Você vê que o Hipólito, o jornal dele, chegou ao Brasil antes da existência do jornal oficial. E essa dualidade é muito interessante. O Brasil com jornal oficial e um jornal combativo, um jornal que lutava pela independência. Só que, como já vimos, o jornal combativo era, certamente, defendia, não sei se era financiado, dizem que, mas certamente defendia interesses da Inglaterra. Então, vamos dizer o seguinte, que interesses defenderão hoje os supostos jornais combatentes? É uma coisa para nós pensarmos. Quando eu fiz o livro sobre a Dalgisa Nery, que foi casada com o nosso Goebbels, o chefe da censura, o escritor Lorival Fontes, eu entrevistei o tesoureiro do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o departamento que oficialmente fazia a censura no Brasil. Licurgo Costa, era esse tesoureiro, e ele me afirmou o seguinte, que a verba secreta do DIP era o que fazia o órgão tão poderoso. Aspas. Bastará dizer que, de todos os jornais do Rio e de São Paulo, apenas dois, Correio da Manhã e Estado de São Paulo, não eram subvencionados através do DIP. Mesmo o Correio da Manhã, porém, recebia matéria paga do DIP, como editais, mensagens do governo, etc. Agora, os outros todos recebiam de 25 a 100 contos de réis por mês, o que construía excelente contribuição para a precária saúde financeira da maioria daqueles diários que disputavam os escassos leitores da capital federal. Isso é textualmente o que o Licurgo Costa me disse. O empresariado, e isso é um dos pontos que eu quero colocar aqui na minha reflexão, o empresariado alimentando e sustentando os regimes ditatoriais, mesmo quando aparentam combatê-los. Licurgo Costa, nessa mesma conversa, me confirmou uma velha anedota que corria sobre a relação a relação do DIP com os jornais. O Diário de Notícias fazia uma severa oposição ao Estado Novo, a ditadura getulista. Um dia, seu diretor foi ao DIP e pediu um dinheiro a Lourival Fontes. Este ficou meio preocupado, dava ou não dava, foi consultar o chefe. Getúlio, com aquele sorriso peculiar, respondeu, atende Lourival, dá o dinheiro e se prepare para ler amanhã um editorial mais forte ainda contra nós. Ele vai ter que disfarçar. Eu tenho medo que o Brasil não tenha mudado tanto. Na década de 1950, quando iniciei minha carreira de jornalista, logo depois de formada no curso de jornalismo da saudosa Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio, só no Rio, havia 14 jornais diários, matutinos e vespertinos. Os vespertinos faziam o papel que hoje é da televisão, dava a notícia do dia, do que tinha ocorrido de manhã ou muito tarde da noite, da véspera. E os matutinos davam as notícias da véspera com todos os que saem hoje, todos os jornais, os diários publicados hoje. Mas os jornais, naquela época, 1950, 1960, tinham muita influência sobre a população. Isso é bem diferente de hoje. Um bom exemplo é o da poetisa e jornalista Adal Gizaneri, que, sem fazer qualquer propaganda, ela nunca distribuiu um panfleto, nunca fez um comício, e foi eleita duas vezes como deputada estadual. só devido aos seus contundentes artigos na última hora. Ela escrevia diariamente na última hora, e esses artigos levaram ela a ser eleita duas vezes para a Assembleia Legislativa. Só que, uma vez por um partido e da segunda vez por outro. Isso não mudou. no dia do suicídio de Vargas, isso é uma cena que eu queria passar, porque é uma coisa que eu nunca esqueci. Eu vinha do colégio, quando eu vi, ninguém me contou, grupos de populares com latas de gasolina na mão, aliás, era querosene, querosene na mão, incendiando bancas de jornal que expunham exemplares da tribuna da imprensa de Carlos Lacerda, porque a Carla Lacerda fazia violenta oposição a Getúlio. E, naquele dia, a manchete que era exibida nas bancas era a seguinte, em letra pequena, decisão unânime, em letra garrafal, em letras garrafais, renúncia de Vargas. Ao lado, a última hora de Samuel Weiner, apoiador do presidente, amigo do Getúlio, com a manchete para mim perfeita, só morto sairei do catente. Frase que Weiner ouvira na véspera do próprio Getúlio no Palácio do Catente. Se Polito da Costa, com seus artigos de reflexão e de propaganda da independência do Brasil, representa o jornalista do século XIX, eu creio que Samuel Weiner pode ser o típico jornalista do século XX. Nunca trabalhei com Samuel Weiner, nem era amiga dele, nem conheci, mas era um grande jornalista. No final da década de 50, participei como repórter da grande reforma do jornal do Brasil, em um momento em que a maioria de jornais deixou de usar uma linguagem rebuscada, cheia de lugares comuns, e adotou as normas norte-americanas do LIDE e da pirâmide invertida. O LIDE, para dizer logo no primeiro parágrafo o que era, quem, como, enfim, dar o resumo da notícia no primeiro parágrafo. E pirâmide invertida, porque cada detalhe da notícia cada vez menos importante. Para que era isso? Para poder, na oficina, eles jogarem fora, se estourasse a matéria, além do espaço, eles jogavam fora os últimos parágrafos, porque não faziam falta. O famoso corta pelo fim. Corta pelo fim. Não fazia falta, porque o jornalista tinha escrito em ordem decrescente de importância. Veio com essa nova técnica a ilusão de uma imprensa neutra, que antes sabia, os jornais tinham seus partidos, suas tendências, então, quem comprava tal jornal, sabia que aquele jornal era de tal tendência. Não tinha essa coisa de neutralidade. Mas, com essa forma de escrever essas técnicas americanas, a ideia era que a imprensa estava só dando notícia, dando fato. Opinião lá no editorial, na página marcada, escrita editorial. Jovem repórter, eu acreditava nisso. E também porque na redação havia um clima de camaradagem muito grande. O desemprego ainda não ameaçava. os chefes eram verdadeiros professores. E havia o Copdesc, que lia as nossas matérias, as duas repórteres, e dava um jeito nelas, ou corrigiam, ou simplesmente pinteavam, como eles diziam, melhoravam. O Copdesc, no Brasil, naquela época, tinha gente como Ferreira Goulart, Nelson Pereira dos Santos, acadêmicos desta academia, hoje, e mais Cláudio Melis Souza, José Ramos Senhorão, Nilson Laje. Todos na ilusão de que trabalhavam para informar a população, pelo menos os mais jovens. E, de fato, em grande parte, o JB, o Jornal do Brasil, disse, em 1958, 59, 60, fazia isso. Pouco depois, com a mudança de direção, motivada pelo afastamento da Condensa Pereira Carneiro do Comando, o Jornal do Brasil perdeu o seu espírito romântico, acabou a fase romântica, virou empresa. E era fácil ver isso pela disposição dentro do prédio. O espaço onde passou a trabalhar o setor de publicidade passou a ser tão importante e amplo quanto o da redação. Antes, a redação era enorme, e a publicidade tinha uma salinha. Depois, mudou isso. O jornalismo empresarial passou a lutar com a concorrência do rádio e da televisão. Também tinha essa razão, os jornais deixaram de ser os reizinhos. A televisão, até então, era aquela rádio com imagem, como se dizia. Os locutores falavam igual do rádio, não havia, enfim, reportagens, etc. Mas aí veio a evolução da televisão, novos recursos, novas técnicas, e apareceu a internet, a comunicação imediata. O meio impresso ficou sem o seu principal objetivo, que era dar notícia. O que está acontecendo? O que vemos hoje, ou melhor, o que eu vejo, porque agora eu vou destilar uma opção de opiniões pessoais, que não precisam ser gerais. os impressos, jornais e revistas estão voltando ao tempo de Hipólito da Costa. Quem dera com aquela competência, porque ele era bom, escrevia muito bem. Quer dizer, ao jornalismo comentado, a cada notícia é transformada em artigo. O que era o caminho a seguir diante da rapidez dos outros meios? Está certo. Se existe televisão, se existe internet, se existe rádio informativo, então temos o impresso tem que ser assim. Teria que ser o caminho a seguir. Mas o problema é que não se assume isso. Continua a ficção de que tudo que está no jornal é informação pura. A televisão de hoje está muito mais para entretenimento, show, do que para meio de informação. Eu assisto muito, principalmente agora, que a política está meio aflitiva, transmissão de acontecimentos esportivos, joga de futebol, vôlei, tênis. E é impressionante como mesmo nesse meio de esportes, você às vezes perde o que está acontecendo no campo ou na quadra, porque os locutores e comentaristas ficam conversando entre si assuntos pessoais, mostrando como eles são formidáveis. Um elogiando o outro, outro elogiando o outro. Eles são quase quase todos viraram astros, eles competem com os atores de telenovelas. E o mesmo acontece com os programas ditos informativos, cada participante fazendo gracinhas com o outro, esquecendo o pobre telespectador que quer informação, ou não. Talvez o espectador queira mesmo mais novela na hora do noticiário. Tenho dúvidas. muita gente, inclusive especialistas em mídia, essa palavra odiosa que pegou, e que é um absurdo, porque é uma imitação do inglês mídia, que é média, M-E-D-I-E-A, é latino, não é, professor? Plural de meios, de médium. Significa meios, portanto. Dizem que hoje todos estão mais informados graças à internet e às suas redes sociais. Eu duvido. Eu duvido. A televisão, por mais que esteja mais para novelas e zorras, programas chamados zorras, já é um bom indicativo, quando transmite notícias, você sabe quem é o locutor e quem é o redator responsável por aquele programa. É menos mal. Nas redes sociais, a boataria, a propaganda, as fúrias e paixões de cada um são jogadas no receptor, em quem vê aquilo, sem que ele possa refletir e, muito menos, checar de onde surgiu o que seria a notícia. Quem são as fontes? Está na internet, é o bastante para a maioria das pessoas. Eu ouço muito isso. Ah, deu na internet, eu vi na internet. Saiu de onde? E se todos agora são jornalistas, qual é o futuro da profissão? Para que aprender a apurar, ouvir as mais variadas fontes, que é o que o jornalista faz, se o que vale é a opinião irada de cada um? Além disso, o número de veículos responsáveis, tanto impressos quanto virtuais, vai diminuindo, reduzindo o campo de trabalho. E eu vejo, com tristeza, muitos bons jornalistas migrarem para as assessorias de comunicação. Esta, sim, é a expansão, enquanto os veículos diminuem as assessorias. Hoje, não só as empresas, as fundações, como as pessoas têm assessoria de impressa. Os atores, para dizer, se mudaram o penteado, se estão frequentando outra academia, em frente. Enfim, essas notícias importantíssimas para a população. Que me perdoem os colegas que estão nas assessorias, mas o que fazem não é mais jornalismo, é publicidade, é promoção. E ainda tem algo que me preocupa mais. Com a decadência da educação no Brasil, eu sei que há escolas excelentes, professores excelentes, até pedagogos que merecem o título, mas eu estou falando no que é oferecido a maioria da população. Os cursos de jornalismo, como todos os outros, são de baixa qualidade. Vocês já viram que eu sou saudosista. Mas eu tenho razão. Quando eu fiz o curso de jornalismo, meus professores eram Delgado de Carvalho, um sábio, Dantô Jobim, Simeão Leal, criador dos cadernos de cultura do MEC, Vitor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, caçado pela ditadura civil-militar, Múcio Leão, que logo depois foi eleito aqui para a Academia Brasileira de Letras, e, aliás, foi nosso paranívo, paranívo da nossa turma, Celso Kelly, Celso Cunha e outros de igual que late. O aluno saía com noção do que era o Brasil, o mundo, a cultura. Não tínhamos aula de datilografia nem de filmagem. Hoje tem, nos cursos todos. mas de história da arte, gramática, literatura, política, técnica de jornalismo, história das relações internacionais, etc. História da arte, é, já disse. Enfim, o aluno saía formado e poderia exercer bem o jornalista de informar, levando em conta o contexto. Não é só aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não quero ser profeta, seria uma péssima profeta, mas temo o futuro da geração, que com dois, três anos de idade, pega um tablet e fica vendo sem parar violências e tolícias. Também tem programa bom. Eu descobri outro dia a Galinha Pintadinha, uma maravilha de programa. As crianças de três, quatro anos veem muito e aprendem a contar. A contar e a opção de coisas boas também. E esses instrumentos que poderiam ser de educação e comunicação transformam-se em produtores de alienação e egoísmo, que é o oposto de comunicação social ou jornalismo. É o oposto. Eu vou fazer uma última consideração bem pessoal. Eu faço com frequência viagens de ônibus do Rio Araruama e vice-versa. Durante o percurso, eu olho de vez em quando para a janela, pela janela, para ver o céu, árvores, paisagens, enfim. Quando chego à ponte Rio-Niterói, me deslumbro com aquele panorama, particularmente à entrada da Baía de Guanabara. Não importa quantas vezes o tenha copitemplado, volto a olhar para dentro do veículo. Os passageiros estão, quase todos, fixados em seus celulares, cabeça baixa, olhar vago. Fazendo só assim. ninguém liga para o exterior e raros conversam. Eu tenho pena deles. Desculpe o pessimismo e muito obrigada. panorama muito profundo sobre o drama da imprensa brasileira. Eu vou passar a palavra agora para o Nilo Dante e depois a gente pode fazer um bate-bola aqui, se for o caso. Nilo Dante de Giovanni, que é o nome dele. Possui uma das mais extensas biografias da imprensa brasileira, sendo o único jornalista que trabalhou em dez jornais e dirigiu cinco. Jornal do Brasil, Diário de Notícias, Jornal do Comércio, Última Hora e Tribuna da Imprensa. Além de secretário de redação do Correio da Manhã, entre 1964 e 1968, atuou também como repórter, fotógrafo, colunista e comentarista político no Diário do Carioca em A Noite, O Globo e O Dia. A gente começa a falar dos jornais, todos acabaram, impressionante. E nas revistas Mundo Ilustrado, Manchete, Fatos e Fotos e O Cruzeiro. Foi correspondente de O Globo, Correio da Manhã, Zero Notícias, Mundo Ilustrado, Invernal do Comércio nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai e no Reino Unido. Esses são os primeiros principais trabalhos, figuram a série sobre a guerra anti-submarina para o globo, em 1961, com pousos e decoláveis no porto-aviões United States-Essex. A reportagem A Fé Tirou o Peso da Cruz de Euclides, publicada no Mundo Ilustrado, que deu origem à peça de Dias Gomes, o pagador de promessas. E a quatro mãos com Joel Silveira, a cobertura da intervenção do regime militar em Goiás e a cobertura de duas eleições presidenciárias nos Estados Unidos e uma no Brasil. Foi redator da MPM Propaganda, diretor da Plano Propaganda, diretor de Comunicação Social do IBC e coordenou a criação do símbolo do Café do Brasil, o raminho da seleção brasileira da Copa de 1972. Infelizmente, o Brasil, o melhor time, não chegou lá. Nilo Dante de Giovanni nasceu na Barra do Piraí, filho de Ferroviário Egito de Giovanni e da professora Maria José Fernandes. Fez os estudos fez os estudos secundários no Colégio Dom Pedro II e internato Espetrato, onde foi colega do nosso presidente de Ornice Porência Filho. Enfim, trata-se de um jornalista com uma biografia forte daquele que foi repórter, que foi correspondente, que foi diretor de jornal, comentarista, cronista. Ele jogava nas 11, como se diz em futebol. Jogava nas 11 posições. Com a palavra, Nilo Dante de Giovanni. Obrigado, Cícero. Presidente Domício, acadêmico Cícero, minha colega Ana, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, eu devo estar um pouco nervoso, porque eu tenho aqui, primeiro, que é uma honra estar aqui falando na academia, segundo, porque eu tenho ao meu lado alguém que eu conheço há mais de 50 anos. Nós fomos alunos do Colégio Pedro II no internato. E o Cícero, que é uma pessoa com quem nós somos amigos desde os anos 50, cobrimos juntos como repórteres algumas coisas interessantes, como a presença do comandante Fidel Castro no Rio de Janeiro, no Brasil, pela primeira vez, e me deu o melhor emprego da minha vida, que foi na redação do Globo, onde nós não apenas recebíamos em dia, como recebíamos quinzenalmente. era uma coisa incrível naquela época. E tinha um décimo terceiro salário. E tinha, e era uma redação primorosa, muito confortável, pessoas incríveis. Imagina os senhores que de manhã e de vez em quando adentravam a redação de braço com o doutor Roberto, o Augusto Frederico Schmidt, por exemplo, gente desse tipo, o Conil, o nosso Conil, também conheci lá na redação do Globo, e muitos outros jornalistas. O Globo foi uma, naquela ocasião, como tem sido através dos tempos, uma casa de grandes jornalistas. Eu queria também aqui mencionar aos senhores o fato de que esta casa é, de certa forma, uma casa de jornalistas, porque dos duzentos e tantos acadêmicos, pelo menos uns cento e tantos foram jornalistas de militar na redação. além do que quase todos andaram escrevendo, enfim. Desses, eu menciono aqui os, menciono o fato de que atualmente 20% dos acadêmicos são jornalistas que ralaram, se me permitem a expressão, na redação. Eu cito o Cícero, o Conil, o Arnaldo Nisquê, o Murilo, o Merval, o Goulart, o Zuenir e o Nelson Pereira dos Santos. Eu só não trabalhei com o Nelson Pereira dos Santos e com o Merval. Com os demais, eu trabalhei nessa longa, nessa longa carreira que o Cícero mencionou, e esses dez jornais, essas quatro revistas e essas direções todas, que eu, eu, quando menciono isso, eu conto uma certa vantagem, mas, de alguma forma, eu acho que é um negócio, se me permitem, é um negócio de otário, porque eu devia ter feito uma carreira, devia ter sido menos, menos um andarilho e me fixado mais, como muitos outros colegas fizeram. Mas, tudo bem. Queria também mencionar aqui, dos acadêmicos, jornalistas, aqueles com quem eu lidei. Porque, os senhores vão me desculpar, mas eu tenho a impressão, eu sinto que eles estão por aqui, porque essa é uma casa, como eu disse, de jornalistas. Como eles não estariam quando nós nos reunimos aqui para falar do ofício que eles tanto amaram, com o Cícero, com a Ana, enfim. Então, eu acho que eles estão de alguma forma aqui. Mas, eu queria fazer uma reverência muito especial àqueles com quem eu lidei, Odilo Costa Filho, com quem nós trabalhamos no Jornal do Brasil, como mencionou a Ana, Ledo Ivo, Marques Rebello, Raimundo Magalhães Júnior, que dá nome a esta sala, com quem eu tive a honra de trabalhar na Manchete, e nós pensávamos que o Raimundo sabia de tudo, e ele era uma pessoa que sabia de tudo naquela redação. Além desses, Marques Rebello, o doutor Roberto, também, com quem eu tive o privilégio de trabalhar no Globo, Chateaubriand, a minha geração, infelizmente, não teve esse privilégio porque quando nós chegamos, entramos em campo, Chateaubriand já estava na cadeira de rodas, estava meio fora de combate. Mas também trabalhei em empresas dele. E, por fim, não menos importante, queria fazer aqui uma reverência especial ao João do Rio, que foi um jornalista maravilhoso. E eu ouso dizer que ele conseguiu ter um prestígio e um alcance popular e social só comparável ao do David Nasser e ao do Ibrahim Suede, somados, mas ele foi maior. Porque, segundo os registros, o sepultamento do João do Rio reuniu 100 mil pessoas nas ruas da cidade. Não dá para contar, mas as fotografias da época são impressionantes. Gostaria também, e finalmente, aí sim, de fazer uma profunda referência ao meu herói, que devia ser o herói de todo jornalista, José do Patrocínio. Esse, eu tenho a impressão que, assim como todos os donos de jornal, deviam ter uma estátua do Gutenberg na porta dos seus domínios, nós todos jornalistas devíamos ter uma fotografia do Patrocínio na nossa parede, porque ele foi realmente, pelo menos, para mim, ele foi o grande herói, o grande exemplo, enfim. Os senhores vão me perdoar, eu não sei muito ser breve, de modo que eu tentei fazer uma projeção de imagens. Teria algumas observações a fazer, a somar aquelas que a Ana fez, e me restrinjo um pouco mais à observação, à observação não só do expositor, mas do espectador. A Ana, por exemplo, eu volto aqui a situar na Ana um tipo de jornalista diferente do meu tipo, porque ela foi não apenas, ela tem todos os atributos do artesão de jornal, e ela também foi uma jornalista participante, militante, das melhores ilusões ou causas sociais, assim como Cícero e tantos outros. Então, também aqui eu quero render uma homenagem especial àqueles que, enfim, eu não fui do mesmo tipo, eu operei numa outra vertente, sempre procurei andar pelo mundo, ver o mundo, e eles foram melhores que eu, porque eles tentaram modificar o mundo e tentam até hoje, eu não cheguei a tanto. Mas, eu, se me permite, eu posso, então, eu vou fazer aqui uma rápida, um rápido percurso. Esse nome aqui é um nome meio pretencioso, mas não quer dizer nada, eu não sinto isso, até porque os senhores vão ver que é uma coisa muito rápida, muito poucas, poucos dados. aqui, eu, eu, os senhores estão vendo aquela prensa de vinho, entende? E dizem até, há quem diga que nós, outros jornalistas, bebemos muito, não sei se isso é verdade, por causa da prensa, é uma das maldições, porque a prensa do Gutenberg era uma fábrica de, era uma prensa de vinho. e também dizem que nós somos pobres e muitos de nós falidos, porque o Gutenberg também faliu, era uma outra maldição do Gutenberg, não sei se é verdade. Agora, na nossa estrada, a Ana mencionou algumas, eu mencionaria outras, como, ali está, a escrita, nós devemos, todo o nosso ofício a tudo isso que está ali, a escrita, o alfabeto, a Bíblia de Gutenberg, a primeira máquina a escrever, e o jornal The Sun, esse, me parece uma coisa muito importante, eu falei logo em seguida sobre ele, a locomotiva, a vapor que trouxe as informações e ligou as pessoas, o telégrafo, a primeira agência de publicidade na Filadélfia, o telefone, a lâmpada elétrica, o que eu quero dizer com isso, a rotativa, duas rotativas aqui, a do Hall e a do Bullock, as ondas de rádio, a câmera fotográfica do Eastman, a máquina de composição, é, essas, todos esses objetos fazem parte de certas peculiaridades do nosso ofício, da nossa indústria, sobretudo, que é ter sido favorecida por avanços extraordinários tecnológicos para os quais os donos de jornal, os donos da indústria, nada contribuíram, são coisas que aconteciam à látere e a imprensa, a indústria da imprensa se beneficiou disso. A mais fantástica, o mais fantástico dos benefícios oferidos pela nossa indústria foi a editoração eletrônica. Por acaso, é aquele justamente que vai matar os jornais. Mas os jornais, me refiro naturalmente aos jornais de papel. Continuando aqui, uma pequena... Esse aí é um dos primeiros jornais de que se tem notícia. Eram folhas de uma página, duas, de natureza mercantil. Elas davam informações sobre chegadas e partidas de navio. E o nome Gazeta, que vem até hoje em várias publicações do mundo inteiro, ele se deu porque era uma moeda divisionária do reino de Veneza. E aquele papelinho, eles eram vendidos, aqueles papelinhos, por uma gazeta. Então, ficou esse nome, Gazeta Vendaí. Assim como o Courant, o Courant vem do francês a corrente, o Courant, a corrente, a corrente do Rio que leva as notícias, enfim, eram quando... Mas notícias, como eu disse antes, mercantis. esse é o primeiro, esse jornal aqui ainda se publica até hoje, lá em Connecticut. Eu pincei um dos nossos jornais, na época, muito importante, a Gazeta de Notícias. Esse é o número um da Gazeta de Notícias. Quatro páginas. Agora, esse aqui, pouco conhecido, mas ele é extremamente importante, o Benjamin Day, ele era um tipógrafo de Nova Iorque, que teve, ele teve a ideia de acrescentar aquelas informações mercantis, o FEDVER, o suicídio, o assassinato, o roubo, as coisas que ocorriam na comunidade. Ele inaugurou isto, a começar pelo título do jornal dele, cuja legenda, eu digo que ele é o primeiro jornal a noticiar a vida, e é verdade, a legenda, este era o jornal dele. A legenda era Brilha para Todos, é um negócio, devia ser, devia ser o grande princípio dos nossos jornais, e nem sempre é. E no SAM, nós nos encontramos a primeira carta do leitor de que se tem notícia. É uma carta de uma menina de nove, dez anos de idade, ela disse, não, oito anos de idade, ela diz que alguns dos meus amigos de infância, meus pequenos amigos, dizem que não existe Papai Noel. Então, meu pai disse que eu deveria consultar o SAM para saber se existe ou não existe. Então, ela escreve isto ao SAM, por favor, diga-me, é verdade que existe Papai Noel? O SAM responde a ela, sim, existe Papai Noel. é uma coisa maravilhosa, esse episódio do primeiro, é o primeiro leitor que se socorre de um jornal, pelo menos de que nós temos notícia. Agora, o SAM tornou-se um fenômeno de circulação, chegou a vender 35 mil exemplares e ele, com essa série imaginária que ele fez sobre os homens da lua, habitantes da lua. Então, as pessoas naquela época, 1835, ficaram fascinadas. Bem, no Brasil, um episódio como esse, eu menciono aqui, 100 anos depois, o Diário da Noite, dos Diários Associados, repetiu o sucesso do SAM, com uma série sobre Gisele, a espia nua que abalou Paris, que nunca existiu e era assinado por um nome italiano que nada mais era do que o pseudônimo do Davi Nasser, era quem produzia isso. O Cícero tem, aqui está, aí está o negócio. Gisele, a espia nua que abalou Paris. E davam umas chamadas e prosseguimentos, foi uma série, foi um negócio de um sucesso espetacular. Você se lembra disso, muito bem. Isso aconteceu em agosto de 48. Em dezembro de 53, outro fenômeno semelhante, muito curioso, se repete no nosso queridíssimo Diário Carioca. O Diário Carioca inventou a presença de um gavião que matava os pomos da Candelária. Aquilo foi um acontecimento tão importante que muita gente escreveu coisas a respeito. Eu cito aqui o Henrique Pongetti, fez uma crônica na manchete a respeito. O nosso Marques Rebelo na última hora chegou a escrever um artigo sobre isso. Eles fizeram coisas incríveis no Diário Carioca a respeito do tal... Aí está. Ali está. O tal gavião. Fotografaram lá uma ave qualquer, e aí, fotografado pelo DC, o gavião que come pombo... Isso foi um acontecimento sensacional que muito me lembra a Gisele Espiano Nua que abalou Paris e os habitantes da Lua lá atrás. Um negócio muito interessante esse. Bem, aí eu pulo para a década de 50, onde eu identifico o Big Bang da mídia brasileira. Eu tenho a impressão que tudo aconteceu nessa ocasião. A começar pela nova mídia, e que mídia, televisão, o novo Diário Carioca, onde eu estava, ali por volta de... na metade dos anos 50, muito antes, portanto, da Ana. A última hora, em 51, do Samuel Weiner, muito bem lembrado aqui pela Ana. A revista Manchete e o Maneco Ibrahim. Maneco Ibrahim foram dois colunistas que transformaram para sempre a coluna social. É um negócio... Não só a coluna social, como as colunas que se sucederam à social. O Cícero, por exemplo, escreveu uma coluna muito importante no Correio da Manhã, Quatro Cantos, nos ídolos de 1964, 65. E o Novo Jornal do Brasil, de 1956, que foi detonado pelo Odilo Costa Filho, que eu citei ainda há pouco aqui. Odilo era um maranhense, católico, intelectual da mais alta voltagem, a quem a Condensa Pereira Carneiro entregou a reforma do jornal. Para vocês terem uma ideia, a Ana mencionou ainda há pouco a morte de Getúlio Vargas. O Jornal do Brasil não registrou no dia 25 de agosto a morte de Getúlio Vargas. É incrível isso. Eu não trouxe para não sobrecarregar os senhores, mas eu tenho comigo esse recorde. Primeira página do Jornal do Brasil não menciona. Há uma vaga chamada para alguém que está lamentando uma tragédia, mas não tem aquela informação. Não podia prosseguir o jornal desse, que era muito rico, porque tinha anúncio da primeira à sexta página, aqueles anúncios, pequenos anúncios, era muito rico. Enfim. Mas ele foi muito importante, Ana já falou sobre isso. Agora, menciono que de 98 para cá, os nossos grandes jornais do Sudeste sofrem uma grande queda de circulação. Basta vocês, isso aí talvez não esteja muito... É pior do que o que vocês estão vendo. Isso é o nosso Globo, o nosso... Enfim. A verdade está aqui, nos últimos dez anos. em 2005, por exemplo, a média diária do Globo eram 262 mil exemplares. Dez anos depois, essa média são 183. E isso se comporta em todos os outros jornalistas. A queda mais dramática é do dia. Mas o dia me pareceu que desistiu de ser jornal quando os empresários portugueses, espanhóis, compraram aquilo, enfim. A folha também cai muito. e o campeão nacional, a Super Notícia, se mantém como jornal de maior circulação no Brasil. É um pequeno tablade de combate lá de Belo Horizonte. Enfim. E é bom dizer aqui que nós, a Super Notícia, não chega a vender 300 mil exemplares por dia. E o Brasil, com isso, não coloca nenhum jornal entre os 100 maiores, das maiores circulações do mundo. porque a centésima circula 600 mil exemplares por dia. Bem, agora, é claro que os jornais mudaram muito e aqui é uma pequena referência a isso. Esse Diário de Notícias que vocês estão vendo aqui tem artigos, aqui é a primeira página do segundo caderno do Diário de Notícias lá dos anos 50. Você tem artigos aqui da Raquel, Raquel de Queiroz, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, estão aqui fazendo artigo na primeira página do segundo caderno do Diário de Notícias, alguma coisa assim. Correio da Manhã também, esse Correio da Manhã que os senhores estão vendo aqui, primeira página do segundo caderno, tem artigos assinados por Guimarães Rosa, Paulo Rônei, Edmundo, Edmundo Muniz. Então, como os senhores estão vendo, os jornais mudaram um pouco, os primeiros, os segundos cadernos de ditos culturais mudaram muito de feição. Eu trago aqui três, porque costuma-se dizer que a internet está matando os jornais. A internet, evidente que não favorece os jornais, mas ela ainda não está matando tanto. Eu mostro aqui esses três campeões, é o jornal de maior circulação, o jornal físico de maior circulação nos Estados Unidos, Wall Street Journal. Vejam vocês como é o Wall Street Journal. O jornal de maior circulação total, números de exemplares impressos, mais a circulação digital, aquelas coisas todas, é o US Today. E o New York Times está se comportando muito bem com aquele milhão, mais ou menos, de exemplares. Então, o que eu quero dizer, mostrando esses três jornais, é que lá nos Estados Unidos, vejam os senhores aqui. O US Today, 4 milhões de exemplares por dia, mas o escrito é apenas 1.4. Wall Street Journal, 2.2. O New York Times, 2.1. Isso é englobando todas as chamadas plataformas, para usar essa palavra, horrenda, digitais. Então, não é a internet que está matando. Eu tenho a impressão que nós poderíamos fazer uma reflexão mais profunda dos jornais que nós estamos fazendo. Enfim, agora, isso aí, o que eu costumo, costuma-se dizer que hoje em dia, e é uma verdade, as pessoas de menos de 30 anos não leem mais jornal. Eu não leio mesmo, não. Então, os jornais, os jornais de papel vão acabar, no ano, não, os jornais de papel, praticamente, já acabaram. É uma questão de marcar a data do enterro só. Estão acabando, mas eles não estão acabando com a mesma velocidade em países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, sem falar no mundo oriental, que é uma outra coisa, onde todo mundo tem acesso à internet, e, no entanto, os jornais não estão sofrendo aquelas quedas colossais de circulação que sofrem os nossos. Eu atribuo muito também a fatores, fatores tais como a mudança da capital. A Ana mencionou o número de jornais que havia aqui, e eu digo aos senhores que antes, antes de 1961, 60, a capital mudou em 60. Havia quatro revistas aqui e uns 15 jornais que a Ana mencionou. Ora, as revistas acabaram todas, foram para São Paulo, ficaram, e os jornais, dos jornais só ficaram dois e meio, ou um e meio, alguma coisa assim. Então, eu acho que nós deveríamos, nós temos que repensar, nós jornalistas, e os jornalistas que estão vindo por aí precisam repensar. Qual é a fórmula de longevidade? Não sei. Mas eu suponho, e aqui eu repito as palavras do Humberto Eco, recentemente ele fazia, ele se queixava muito dos jornais enormes, das matérias gigantescas, os jornais que davam, no dia seguinte, o que a televisão tinha dado no dia anterior. Então, ele dizia, e eu concordo inteiramente, que os jornais, qual é o segredo, a única chance que nós temos de uma pequena sobrevida, é sermos dramaticamente seletivos. Nós temos que ser, os jornais têm que serem mais compactos. Os grandes jornais que nós mencionamos aqui, e onde nós trabalhamos, saiam com 20 páginas. O Diário Carioca Maravilhoso, saia com 12 páginas. E muitas vezes, numa página inteira, você tinha lá o Mané Comilha, o Paulinho Mendes Campos, Antônio Maria, Sérgio Porto, Décio Vieira Otona, numa página só. Hoje em dia, eu acho que nós, eu não vou ser aqui um crítico dos meus colegas, nem dos jornais que se fazem hoje, até porque eu não acredito que ninguém saia de casa para ir para a redação fazer um jornal equivocado, ou um mau jornal, mas acontece que não raro nós estamos fazendo isso. E uma das coisas mais, um dos defeitos mais graves de fabricação dos nossos jornais atuais é a desvalorização dos espaços. Qualquer coisa merece uma página inteira. Qualquer coisa merece, às vezes, cinco páginas. Eu menciono aqui, a Folha de São Paulo deu, eu não trouxe isso aqui, mas eu tenho de outras conferências, a Folha de São Paulo, uma vez, deu cinco páginas para o lançamento do filme Batman 2. Cinco páginas. Antes, ela tinha dado um caderno de 20 páginas para o... Elas tinham dado 20 páginas para o sequestro do Luís Salles e depois ocorreram outras prodigalidades, o que eu chamo de latifúndios improdutivos. Cinco páginas, dez páginas. O cantor fez 60 anos, dez páginas para ele. Merece. Esse cantor, dez anos depois, fez 70 e o jornal que tinha dado dez páginas teve o bom senso de só dar três. Foi o nosso queridíssimo Chico Buarque. Merece todas as páginas, mas dez páginas de jornal é um perigo, até porque custa um dinheirão isso. Bem, então, essa profusão de... essa torrente aqui de considerações, de reflexões, eu quero terminar com isso, dizendo que, na verdade, nós ainda vamos, nós ainda estamos no corredor da morte, mas ainda vamos, temos uma sobrevida aí de algum tempo, que eu não sei qual é. Uma coisa é certa. Nós precisamos brindar agora o fato de que nós estamos diante da maior circulação da história, porque todo mundo lê e vê. A maior circulação da história, nós estamos testemunhando, nesse momento, de veículos de informação, essa, que faz isto, aquele negócio do resultado do jornal, do jogo de ontem, está aqui, eles estão, a garotada está assistindo o jogo, ao vivo e no ato, entende? Essas são as grandes circulações, as maiores. Então, eu digo, o fim do papel, ele vai extinguir custos de infraestrutura, mas não evita a elevação dos custos de mão de obra. E aí está, é preciso que os novos jornalistas sejam ainda mais bem pagos, mais bem preparados. O futuro do nosso ofício, venha como vier, exigirá capital humano de alta qualificação, que tende a ser mais precioso, portanto, mais caro. É preciso pagar o material humano. O leitor não quer mais saber da notícia pura, porque isso se acha em toda parte. Só lhe interessa a qualidade da informação. Essa qualidade exigirá cada vez mais o polimento do capital humano. O futuro anuncia o fim do império do papel. Começou lá no século, enfim, 16, talvez. Mas venha como vier, a única chance do jornalismo será a obsessiva sintonia com o leitor e a perseguição implacável da responsabilidade social. Essa é que é o nosso, é a nossa única chance. Era isso que eu tinha. Tinha outras coisas para dizer, mas eu vou ficar por aqui agradecendo imensamente. o senhor. Muito obrigado, meu irmão, pela sua exposição, tão entusiasmado. O Pedro Dantes e eu conversamos muito sobre o problema do fim dos jornais. Frequentemente, a gente, ou por telefone, pessoalmente, conversamos sobre esse problema. e nós dizemos que os jornais, perdão, os jornais, agora está bom? Está muito alto, não é? Por que mesmo? Os jornais iam acabar, mas nós íamos acabar antes. Mas, na verdade, os jornais estão acabando antes da gente. Nós estamos aí. temos condições de trabalhar, quer dizer, apesar da idade, mas, evidentemente, aposentados, já com uma certa idade, não dá mais. O Juanir Ventura, por exemplo, é um dinossauro da nossa imprensa, maravilhoso. Luiz Fernando Veríssimo, outro, com 80 anos, o Juanir mais velho ainda. Mas, eu só queria dizer uma coisa, rapidamente. No tempo do DIP, o Diário de Notícias também não aceitava anúncio. O Diário de Notícias do Orlando Dantas. Também não aceitava anúncio. Aliás, não aceitava anúncio nem de empresas estrangeiras, Aécio, Texas. Mas ia lá pedir dinheiro ao Lourival Fortes. O Orlando Dantas? Não, não sei se foi o Orlando, mas o diretor do Diário de Notícias. Porque lá o Orlando, também, Neida, Rafael, Osório Borba, era uma turma que veio da esquerda democrática e que fundou o Partido Socialista. O Orlando era um homem muito rigoroso nessas coisas. Inclusive, a sede deles era além da Rua Constituição. Depois, quando ele morreu, acabou o jornal. O filho dele arrebentou com o jornal. Mas, eu queria, então, pensar exatamente nisso que o Nilo Dante e que a Ana também acentuou, é que os jornais, os jornais hoje têm uma certa importância para as empresas de comunicação social, porque ainda representam uma força dentro do que se chama opinião pública ou opinião publicada. Então, mesmo deficitários, esses jornais têm outras plataformas, outras fontes de renda para manter o jornal. Isso não sei quando é que vai terminar esse recurso. Hoje, o Globo, dentro da organização Roberto Marinho, é um dos negócios que dá prejuízo, mas eles mantêm o Globo, cada vez pior, desculpe, mas mantêm o Globo. Certo. Agora, o que acho também é que falta aos jornais, nós temos os cursos de jornalismo. A Ana foi professora, foi aluna, e o Dante não tem diploma de jornalismo, nem eu. Pedro II. Mas, o que acontece é que nós temos, e com todos os problemas que a Ana explicou, realmente os cursos são fracos, são problemáticos e tudo isso, mas são cursos que dão uma base mínima, digamos assim, de cultura. E os jornais vão fazer o quê? Pelo menos faziam no meu tempo. Pegavam os melhores alunos e traziam para fazer estável nas redações. Agora, não existe uma faculdade de administração de jornal. Então, é um problema, quer dizer, nós vemos os jornais desaparecerem com equipes de jornalistas da melhor qualidade, mas proprietários e donos dos jornais, eles se interessam mesmo pelo lucro, não interessam pelo manter o jornal. Eu me lembro que trabalhei no Correio da Manhã e o Paulo Bittencourt uma vez disse uma frase terrível. O Paulo Bittencourt era filho do Edmundo Bittencourt, bebia muito e muitas vezes apareceu bêbado na redação. Aí, então, o Luiz Alberto Bahia, o calado, diziam, eu, Paulo, você precisa cuidar do teu jornal. Vamos ver, vamos melhorar aqui a redação, aumentar um salário. Diziam, e o Correio da Manhã, o que vai acontecer quando você morrer? Ah, quando eu morrer, eu não quero nem saber do Correio da Manhã. Então, falta uma administração para organizar as plataformas onde o jornal se apoie, mas que continue com o papel. morreu o Orlando Dantas, acabou o Diário das Justícias. Morreu, aí o Jornal do Brasil morreu porque as pessoas sobreviveram. Quer dizer, os diretores, foi uma administração péssima no seu último tempo. O Correio da Manhã também desapareceu porque teve uma pressão muito grande do regime militar. mas a nossa querida amiga Dona Neomar, ela poderia ter dado um alento ao Correio da Manhã como se deu de alguma forma o Jornal do Brasil. E outros jornais, como a última hora foi massacrada, está certo? Então, falta um pouco de administração que entenda os problemas da redação. Entenda os problemas da redação. Quando veio o caso Watergate, o pessoal da administração queria atuar no trabalho lá do Bob Woodward, mas não, o diretor, como é Ben Braddock, disse, não, não, o jornal vai, era o Washington Post, não é? Washington Post. Washington Post, não, vamos dar tudo, vamos dar tudo. Quer dizer, a redação é com um bom corpo de redatores e de repórter e o repórter é a alma do jornal, funciona. Agora, as administrações não funcionam. Outro dia, eu estava vendo a revista Beja, eu não sou assinante da Beja, mas caiu num consultório, tinha os créditos lá das pessoas, tinha pelo menos uns 100 nomes de administradores e uns 40 nomes de jornalistas. Assim, realmente não dá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a você. O adiantado da hora nos leva a acelerar o final da nossa sessão, mas não posso deixar de convidá-los para terça-feira, dia 4 de junho, no ciclo de, começo do novo ciclo de conferência, cinco, perdão, no dia 5 de julho, obrigado, a série Música e Cultura. Essa promete, como todas as outras, mas essa me parece muito especial. Aconselho, e também, no dia 28 de julho, do próximo mês, a última sessão, a última quinta-feira do mês, mais um seminário Brasil-Brasil, desta vez, tratando de A Literatura em Festas, Festivais e Jornadas de Norte a Sul, o coordenador, o titular convidante, ou seja, o acadêmico que convida, é Antônio Torres, que dialogará com Inácio de Loyola Blandão e Tânia Hösing, a Tânia Hösing, que é a responsável pelas Jornadas de Passo Fundo, infelizmente, suspensas, por motivos que a gente lamenta bastante. Então, terça-feira, 28 de julho, todos aqui para as festas da literatura com Antônio Torres e seus convidados. Muito obrigado pela atenção. Que está presente, Antônio Torres, também jornalista. Muito obrigado a todos pela atenção. Até o próximo dia. Tchau. 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 E aí